Qualquer um que olhar esse caso vai questionar, qualquer um que olhar essa imagem da forma como ela foi carregada ou ele carregado pelos policiais, vai questionar essa versão dada por eles. Só pra começar pela Polícia Civil, a Polícia Civil disse que não é obrigatório em casos como esse você mandar pra delegacia de homicídios. Não é mesmo. Uma delegacia pode apurar. Mas sempre, nesse histórico recente, desde que foi criada, todo caso que tem alguma prioridade pelo fato de que a delegacia de homicídios tem mais estrutura e é voltada pra isso, ela é acionada. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, não está tratando esse caso com a devida prioridade. Se fosse, como todos de grande repercussão no Rio de Janeiro, todos de grande repercussão no Rio de Janeiro, que tiveram cobranças, etc., da imprensa, foram pra delegacia de homicídios. Mas tudo bem. Eu espero que esta delegacia possa, da Taquara, realmente avançar e investigar. Apesar, frente a tudo que já foi até agora mostrado e demonstrado, tudo já deveria dar lastro suficiente pra Polícia Civil ter alguns outros passos, como, por exemplo, a questão da câmera corporal dos policiais, que até agora nem sei se estão essas imagens em poder da Polícia Civil, mas também não foram divulgadas até agora. Estão sendo guardadas pela Polícia Civil. O PM Reisson Gabriel, que se formou no ano passado na Polícia Militar, estava na viatura. E veja, no Karatê, localidade da Cidade de Deus, segundo eles alegaram na Polícia Civil, na delegacia, porque um jovem, numa moto, estava de casaco, casaco, à noite, andando de moto no Rio de Janeiro, em alta velocidade. Vamos lá, não tem antecedente criminal, trabalhador, não estava com arma, estava indo lá na comunidade pro compromisso que ele tinha, todo certinho, a moto toda regular, o cara não tinha motivo nenhum pra fugir. Então, esse negócio de que desobedeceu, sabe, parece aquela coisa do tipo script, joga aí que desobedeceu, que não sei das quantas, vamos apostar que não vai ter câmera, que não vai acontecer nada, e bota isso aí na conta, que não vão nem apurar, e esse negócio vai ficar largado de lado. Então, desobedeceu? Será que desobedeceu? E outra coisa, alta velocidade na comunidade da Cidade de Deus e Karatê, você acha que o cara vai o quê? Andar de bobeira? À noite? E casaco agora? É, se for, meu irmãozinho, o que tem de gente suspeita andando na época do inverno, todo mundo se torna suspeito andando à noite pela Polícia Militar. Ridículo, uma vergonha. E aí, vem a argumentação de que, de repente, estranho, né, você tá perseguindo, você tá indo atrás de alguém, e de repente um policial dá uma freada brusca, e aí você tá com o dedo no gatilho e aperta. E pra completar esse cenário bem difícil da gente engolir, este tiro vai direto pra nuca de um jovem. Que isso, hein? Que coincidência louca, você sem querer atirou, não foi proposital, você sem querer atirou e abala no meio de uma meio que perseguição, etc. À noite, você acertou direitinho na nuca de um jovem que tava na moto. Caramba, hein? Será que vamos engolir isso, delegado responsável pelo caso? Numa boa. E aí vão pra delegacia, e não é que chora, eventualmente, o policial, como foi aquele que atingiu, também, numa decisão errada, o rapaz que tava no Morro do Andaraí com uma furadeira na mão, e vai pra lá pra delegacia, chora e diz que realmente fez uma roba. Não, vai pra delegacia e bota o inquérito lá. Abre o inquérito desobediência, desobediência e lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção, porque joga na conta do que teria sido algo acidental. Me desculpe, eu não acredito nisso, e é muito triste que a gente veja um menino, um jovem morrendo, que a gente não veja nada acontecendo mais de quatro dias depois. Ele foi enterrado numa forte comoção da família, a irmã revoltada com o que aconteceu, um menino que tinha todo um futuro pela frente, ajudava todo mundo, era capaz de tirar a roupa do corpo pra ajudar alguém na rua que precisasse, segundo os familiares nos contaram, e perde a vida como mais um no Rio de Janeiro, pra nada. O cara tá solto, tocando a vida. A gente não aprende com as tragédias. O mais desesperador é isso. Você olha a boate Kiss, a gente continua com várias arapucas por aí. Você olha as tragédias climáticas, como a pior agora do Rio Grande do Sul, a gente vai continuar enfrentando problemas graves porque pouco se faz. A gente vai pras mortes como essas de absolutamente um erro de procedimento que tem que resultar em punições graves e a gente não aprende com isso. A gente vai enterrando inocentes em situações como essa, porque se a corporação, já na largada, nem no pronunciamento, na forma, na apuração, dá o exemplo correto, imagine o recado que isso dá pra frente.